A vítima estava indo trabalhar quando o acidente aconteceu. Foi no começo da manhã desta segunda-feira, este homem estava passando quando viu a batida. Tinha um carro com um gol parado ali na 29, no rumo do acidente, na contramão. E vinha um carro da feira, uma caminhonete velha. Aí eu resolvi diminuir a velocidade porque o caminhonete ia passar. E nisso veio um motoqueiro atrás de mim, uns 60 por hora. E de uma vez subiu um carro que não para e passou direto uma moto a uns 80. O que tirou a atenção do motoqueiro. Aí quando o carro estava ultrapassando o outro, o motoqueiro bateu de frente na caminhonete velha. A informação que a testemunha deu é que ele desceu, olhou, o cidadão ainda estava vivo, né? E aí ele evadiu o local. Agora se ele ligou para o bombeiro ou não, a gente ainda não sabe. Marcos Quirino da Rocha tinha feito 38 anos neste domingo. Era vigilante, casado e pai de duas filhas. O presidente do Sindicato de Vigilantes de Goiânia lamentou a morte do colega de profissão. Não podemos mais perder mais vidas. Principalmente trabalhadores que saem das suas casas para deslocar aos seus locais de trabalho. Chega aqui, infelizmente acontece uma tragédia dessa. O lugar está sem sinalização. O pare bem apagado. Este seria o motivo de muitos acidentes acontecerem no cruzamento da rua 32 com a rua 29, no setor Fama. É um perigo aqui, viu? Tem que observar bem. Aqui é arriscado. As pessoas que sobem, elas não respeitam a preferência. Então é muito difícil aqui. Precisa de um semáforo. Quase toda semana acontece um acidente aqui.